Para a maioria dos brasileiros, Nova York sempre foi considerado um lugar seguro e super tranquilo. Muito longe e distante da realidade de ter violência no seu dia a dia, como é o caso em alguns lugares aí no Brasil. Até que, recentemente, parece que a galera só sabe falar no aumento da violência e criminalidade aqui nos Estados Unidos. E em especial, Nova York. Mas será que tá pra isso tudo mesmo? Será que é o suficiente pra ficar alarmado? Quem assiste os vídeos aqui no canal sabe que eu gosto de trazer informações, história e trazer todo um contexto e os fatos pra poder ter um entendimento mais profundo sobre um assunto. E depois disso tudo, eu dou a minha opinião. E o que eu tenho visto sendo uma Nova Yorkina de criação, afinal são mais de 30 anos de Estados Unidos e Nova York. Então eu tenho algumas opiniões pra compartilhar. Mas pra quem não me conhece, hi everybody, what's going on? Eu sou a Brasicana Julie, que traz tudo sobre os Estados Unidos. Compartilho a minha vida pessoal aqui em Danbury, no estado de Connecticut. Com vocês, tudo pela perspectiva da Brasicana que sou. E pra muita gente, violência e uma criminalidade alta em Nova York é estranho. Acho que todo mundo sabe que Nova York é uma cidade grande. Então tem aquela coisa de ficar esperto, não dá bobeira, mas geralmente a probabilidade de algo acontecer com você tá muito baixo ou nem existe, né? É o sentimento que as pessoas têm. Quem conhece ou imagina uma Nova York assim, não imagina que Nova York já foi conhecida como a Cidade do Medo ou Fear City durante os anos 80 e no início dos anos 90. E isso é porque Nova York era muito perigoso e repleto de crime organizado, com gangues, a máfia também, e talvez até em especial a máfia, controlando muita coisa na cidade, tinha muito assalto. Só pra vocês terem uma noção, quando os meus pais vieram pros Estados Unidos, em busca de segurança e uma vida melhor, isso foi em 1991, a gente mora tipo uma hora de Nova York. E 1990 foi o ano com mais assassinatos nessa cidade. Mais de duas mil pessoas foram assassinadas, de acordo com as estatísticas da polícia de Nova York. Mas e hoje? Voltamos realmente pra essa Nova York do passado? Ou estamos caminhando pra isso? Se você só ouviu o que falam por aí em podcast e outros vídeos, parece que sim, né? É tanto alarmismo, ou talvez realmente seja um medo genuíno que vem dessas pessoas. Mas se você olhar os dados, os números mesmo, vai lá buscar na fonte, a história é um pouco diferente. O número de assassinatos em Nova York tem caído ao longo desses últimos anos, e tem tido menos assassinatos em 2024 até agora do que em 2023. Eu gravando isso em julho. E quando se fala em violência com armas ou a mão armada, Nova York é mais seguro do que qualquer outra cidade grande no país. Mas também não é só assassinatos, não. Crimes como um todo têm diminuído ao longo desses últimos anos. Eu sei, parece que não, porque as pessoas ficam falando certas coisas aí, mas é verdade. E muitas pessoas falam sobre esse aumento falando justamente sobre violência e perigo no Subways, ou metrô de Nova York. Que tem em média 4 milhões de passageiros por dia. E por volta de 6 crimes graves por dia também. Mas isso, de 6 em 4 milhões, é uma estatística quase de loteria. Sabe aquelas coisas de... As chances de você ser vítima de um crime grave em um metrô de Nova York é 1 em 1 milhão. Ou, na verdade, é 6 em 4 milhões. E, na verdade, quando você compara com 2022, os crimes no metrô diminuíram 3%. Enquanto teve um aumento de 14% no número de passageiros diários. Então, Nova York não está mais violento ou mais perigoso. Na verdade, Nova York tem sido mais seguro do que nos últimos anos. Então, de onde que a galera tá tirando essas histórias? De que Nova York tá um absurdo. E que geral tá abandonando a cidade. Que a segurança foi embora e agora a cidade tá largada pro crime. Realmente, se você pesquisar, tem sim muitas pessoas saindo de Nova York. Mas também tem muita gente chegando. Isso começou um pouco antes da pandemia. E aumentou muito durante a pandemia, né? Esse êxodo em massa que tá acontecendo. Isso daria outro vídeo com mais detalhes. Mas os principais motivos são espaço e custo. Nova York é caro. É uma das cidades mais caras. Às vezes, é a mais cara do país. E pra viver a experiência nova-iorquina mesmo morando na cidade, você acaba gastando muito dinheiro também. Conhecendo restaurantes, lugares diferentes. E vivendo muito da sua vida fora de casa. E indo pra outros ambientes normalmente fechados. Houve sim uma mudança de prioridades nesses últimos anos. Onde as pessoas estão optando por talvez ter mais espaço dentro de casa. Ter mais propriedade. Ter um lugar com um quintal. Mais espaço ao ar livre. E tudo isso com menos custo também. Não é à toa que estados como a Flórida. Que é conhecido como o estado de luz. Ou o estado da luz do sol, né? Porque é o Sunshine State. Tem sido um destino popular pra muitas pessoas. Mesmo com Miami sendo também considerado uma das cidades mais caras do país. E também sendo uma cidade mais perigosa do que Nova York. Com um nível de crime e violência acima da média do país. Enquanto Nova York está abaixo da média do país. E pelo amor de Deus, gente. Eu não estou aqui falando que Miami é perigoso. E que não é pra ir pra lá. E que a Flórida é perigosa. Não estou falando isso. Eu adoro a Flórida. Miami é uma das minhas cidades preferidas. Só estou trazendo aqui como um contraponto. Ou talvez mais como um questionamento. Do porquê que não falamos sobre a violência de Miami. Mesmo com tantas pessoas indo pra Flórida. Da mesma forma que a gente fala sobre Nova York. Mas isso é pra outro vídeo. É difícil também pesquisar muito sobre isso. Porque tem sempre uma pessoa querendo culpar a outra. Ou um lado querendo culpar o outro. É muito fácil ler artigos e ouvir pessoas falando que o aumento de violência na cidade é culpa do governo de esquerda. Sendo que os números mostram que a violência de um modo geral na cidade vem diminuindo. E também, gente. Se você quer realmente entrar nesse tipo de conversa. Quando você vai olhar os estados mais perigosos e com mais violência no país. Tem estados tanto com governos de esquerda. Quanto estados com governos de direita. Então esse argumento de que é um partido que contribui mais pra isso do que outro. Essa politicagem que gostam de fazer e trazer pra conversa. Não cobre. Vamos tentar elevar o nível da conversa um pouco. Mas quando o motivo não é um lado político. O que mais se vê é os dois lados ou todos os lados culpando o imigrante. Tanto que tem até um título ou um nome oficial que eles dão pra isso. E que eles chamam de Migrant Crime Wave. Ou a onda de crime de imigrantes. Às vezes é imigrantes no geral. Outras vezes eles afirmam que são os venezuelanos que estão fazendo isso. Ou que são os mexicanos que estão fazendo isso. Mas de um modo geral. São os imigrantes que eles culpam por um aumento na violência. E os Estados Unidos tem sim recebido bastante imigrantes. Em fevereiro de 2024. 15% da população dos Estados Unidos tinha nascido em outro país. Esse é o maior número de talvez não nativos de todos os tempos. Mas o recorde antes disso era de 1890. Quando 14,9% da população nasceu em outro país. Mas então isso não é exatamente uma novidade. Ter uma alta porcentagem de estrangeiros. Mas apesar desse número alto. A população de imigrantes sem documento ou fora de status. Ou também conhecido como ilegal. Não está no seu ponto mais alto. Esse pico foi em 2007. Quando tinha cerca de 12 milhões de pessoas fora de status aqui no país. E sabe o que é mais curioso pra mim? Mesmo com tantos imigrantes em 2007. O número de assassinatos e violência era baixo. Em Nova York. Muito baixo quando você compara com os números dos anos 80 e 90. E hoje, em 2024. Esses números estão menores ou mais baixos do que em 2007. Ou seja, temos mais imigrantes de um modo geral. E menos crime. Mas ainda assim, as pessoas insistem em culpar os imigrantes pela alta criminalidade. Mesmo com os dados e os números mostrando algo diferente. Mas então, por que que todo mundo tá falando num aumento de violência em Nova York? O que que tá levando a isso tudo? Já que os números e os dados têm abaixado bastante nesses últimos anos. O que tem aumentado realmente pra contribuir pra uma criminalidade maior? Ou talvez a percepção de uma criminalidade e violência maior? Uma coisa que tem sim aumentado bastante em Nova York nesses últimos anos. É a saúde mental ou, mais específico, a falta de cuidados com isso. Literalmente. Enquanto teve um aumento de 23% na demanda para assistências com saúde mental. O estado diminuiu 10% da capacidade em oferecer esses cuidados e tratamentos. E isso pode parecer que não é tanta coisa assim. Mas em 2023, quase um milhão de nova-iorquinos tinham um problema ou um estado mental e emocional grave. E grave é definido por esquizofrenia, bipolaridade tipo 1, síndrome de pânico. Que não é crise de pânico, tá? Só observação aqui. Em conversas sobre isso com algumas pessoas, eu já ouvi as pessoas falando pra mim. Ah, mas eu tenho isso. Eu já tive uma crise assim. Crise de pânico é diferente de síndrome de pânico. Mas a gente não vai entrar nisso agora. Entre outros transtornos de saúde mental. Isso é um número alto e vem aumentando. O auge mesmo foi durante a pandemia. Mas desde então, esse número não voltou para níveis pré-pandemia. E isso tem refletido nos crimes que vêm acontecendo também. Mais de metade dos crimes contra funcionários de metrô em Nova York foram por pessoas que sofrem de algum transtorno mental grave. E dessas pessoas, mais de metade já tinham cometido um crime antes. E estavam respondendo processos, já tinham sido presos. E alguns, por estar passando por um episódio de transtorno tão alto, era tão grave, não responderam a processos criminais, porque ficou comprovado que eles têm sim algum transtorno mental. Você pode falar que o certo seria mandar essas pessoas para uma clínica, ou um hospital psiquiátrico, ou algum lugar para reabilitação e cuidado. Mas como não tem espaço nesses lugares, a cidade utiliza outras formas, ou outras soluções, como uma liberdade vigiada. E aí você entra em outra conversa de várias pessoas, que até a própria polícia de Nova York já falou sobre isso, que com tantas pessoas que estão participando, ou estão nesse processo, nessa condição de liberdade vigiada, são muitas pessoas para ficar vigiando, e poucos agentes desse departamento para fazer a vigilância. E com isso, eles acabam ficando livres, livres mesmo. Friends Judy, de 33 anos, você não deve conhecer essa pessoa pelo nome, mas, se você assiste vídeos sobre Nova York, ou notícias sobre os Estados Unidos no geral, ou nos TikToks da vida por aí, Talvez você ouviu sobre um caso, ou alguns casos, de soco na cara de pessoas. A maioria sendo mulheres, então, era soco na cara de mulheres na rua, aleatoriamente, em Nova York. Literalmente, da pessoa estar, tipo, saindo do carro, andando para casa, subindo a escada do metrô, e levava um soco na cara do nada. E a maioria desses socos, não era um soco que nem a gente vê no filme, que a pessoa leva um soco, e continua como se nada tivesse acontecido. Não, eu tô falando de um soco em que levou as pessoas a desmaiar, quebrar dentes, até maxilar, foi quebrado em um desses episódios. Então, esse cara, o Friends Judy, é um cara que foi preso por participar desses crimes. Mas ele já tinha sido preso em 2018, e 2019, pelos mesmos crimes. E agora, em 2024, ele foi preso de novo pelo mesmo crime. Ou seja, esses tipos de crimes não são novidades aqui em Nova York. E o Friends Judy tem esquizofrenia, e quando ele foi preso em 2019, eles descobriram que ele não estava tomando o remédio dele, e com isso, eles prescreveram os remédios para ele de novo, falou que ele tinha que seguir o plano do médico, tomar os remédios, e com isso, foi solto nessa condição de liberdade vigiada. O aumento de transtornos mentais e emocionais, também tem sido visto na população de moradores de rua, que também tem aumentado bastante nesses últimos anos. Mas Nova York sempre teve uma população grande de moradores de rua, uma das minhas primeiras memórias mesmo como criança, aqui nessa cidade de Nova York, foi uma interação com morador de rua. Então, sempre teve aqui. Porém, depois da pandemia, o número de pessoas sem casas, ou que estão morando na rua, e também dormindo em abrigos, aumentou absurdamente. E Nova York mudou o sistema de contabilidade dessa população para incluir imigrantes recém-chegados que já chegam e vão para esses abrigos, porque não tem outro lugar para ir, ou outro lugar para dormir e passar a noite. Comparando com os números pré-pandemia, 2024 tem registrado o dobro de moradores de rua em Nova York. Então, hoje, você andando nas ruas de Nova York, você tem muito mais chances de ver mais moradores de rua, já que dobrou o número da população aqui, e mais pessoas passando por algum tipo de transtorno emocional ou mental. O que, de verdade, você sempre viu em Nova York. Talvez eu até já fui essa pessoa para turistas, já que eu ando ouvindo minha música, e cantando, ou fazendo dancinha, assim, aquela dancinha de leve, sabe, que você está curtindo a música. E acredito, sim, que se alguém olha para mim e fala, gente, que menina doida. Mas, de verdade, em Nova York é muito difícil, quase impossível você ter um momento em particular para você. A natureza da cidade é isso, é espaço compartilhado. Então, algumas pessoas acabam não se importando tanto que tem outras pessoas que provavelmente estão observando o que você está fazendo. Mas essas coisas, de verdade, assim, dependendo do nível de estar cantando ou dançando, eu acho que em Nova York é normal. Eu estou falando que tem aumentado as chances de você ver pessoas que é visível que aquela pessoa pode fisicamente estar ali, mas mentalmente está em outro lugar, ou tem outras pessoas na mente daquela pessoa ali que está discutindo. E daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre a minha experiência e a percepção ao longo desses anos. Mas, realmente, vendo mais pessoas morando na rua, e mais pessoas com transtornos do seu lado ou passando por você enquanto você está caminhando, realmente diminuiu o sentimento de segurança. A galera fica mais apreensiva, fica mais nervoso vendo essas coisas. E, com isso, você tem a percepção de que Nova York está super perigoso ou que a violência aumentou bastante, mas que, realmente, não é assim, não é para tanto. E eu também não estou aqui falando que Nova York é um poço de segurança, que nada nunca acontece com ninguém. Eu estou falando que o que está acontecendo é que a galera está com essa percepção, esse feeling de que Nova York está muito mais perigoso e que a galera está achando que o crime está ali em cima de você o tempo todo, mas que a realidade não é essa. A realidade é que o nível de violência e criminalidade está aqui, na mesma ou muito abaixo do que alguns anos atrás. Mas aí você entra nas redes ou liga na notícia e só falam sobre crimes, inclusive crimes que já aconteceram anos atrás, como se fosse algo novo, como se agora todo mundo está fazendo uma barbaridade, assim, do nada, sendo que já aconteceu. Não é algo inédito na cidade. Eles falam como se fosse um problema exclusivo agora de Nova York, que nunca aconteceu antes, já que Nova York está repleto de imigrantes e política de esquerda, encorajando crimes, e, com isso, a galera fica mais assustada. E antes de terminar, eu queria brevemente falar aqui da minha experiência e percepção de Nova York, porque, como eu falei, são mais de 30 anos vivendo, frequentando e tendo minha vida em Nova York. Sempre morei uma hora e pouquinho aqui de Nova York, trabalhei em Nova York em tempo integral, estudei em Nova York, morei lá em Manhattan e depois me mudei para Brooklyn Heights, então tenho, sim, essa experiência em Nova York. Mas antes, eu só queria pedir para você deixar seu like se você chegou até aqui, se inscrever no canal para não perder o próximo vídeo, E se você não curtiu, desculpa, mas obrigado por assistir mesmo assim, e eu espero que o próximo você goste. Então, eu nunca fui assaltada em Nova York, ou passei por uma situação de assalto, ou perigo desse jeito. Eu já presenciei dois homens ficarem completamente pelados na rua, ou foi de manhã cedo na Wall Street, na verdade, perto da Wall Street, eu estava caminhando para o trabalho, e um cara que estava com um casacão simplesmente tirou o casaco e saiu andando, e ele não estava com nada por baixo, tipo, nada. Mais à frente, ele parou para fazer xixi, e eu continuei andando. Eu fiquei lá para ver o fim dessa história, se o cara ia voltar para o casaco, se alguém ia falar com ele. Não. Continuei indo para o meu trabalho. O outro foi perto do Lower East Side, em Manhattan. Já era de noite, eu estava indo pegar o subway, e um cara dentro do subway, assim, da plataforma, estava gritando muito, e meio que andando, assim, um pouco sem jeito. E ele estava sem a blusa, mas no momento que eu olhei para ele mesmo, assim, ele estava andando, e ele abaixou as calças, continuou gritando como se ele estivesse putasso com alguma coisa, e ficou ali, tipo, com as calças no chão, gritando, puto. Nesse momento chegou o trem, eu entrei no trem, não ia ficar lá de novo para ver o fim dessa história, mas ele estava lá, peladão. Então, assim, essas foram as duas experiências que eu tive, assim, mais doidas que eu diria, apesar de sim, já vi uma pessoa cagando no subway, assim, de novo na plataforma do subway, isso foi em Brooklyn, já também consumi uma bebida em Nova York, que só depois eu fui descobrir que tinha algo misturado lá, sem o meu consentimento, depois que eu quase fui parar no hospital, e eu só vim saber disso, porque eu estava com as minhas amigas, que nunca me deixaram sozinha, e me levaram para ser atendida, porque elas também viram que eu não estava no meu normal. Já tive morador de rua gritar comigo do nada, e também gritar comigo quando eu dei. O pouco de dinheiro que eu tinha, nunca tive muita mania de ficar carregando dinheiro, e a pessoa não gostou do valor que eu dei, e me xingou. Ou de simplesmente estar parada na fila, e veio um morador de rua, e do nada, chega e solta um porquinho para mim, bem agressivo. Mas assim, eu falo rindo, porque em nenhum momento eu me senti em perigo, sabe? Era só, caraca, que doideira, Nova York é muito doido, sabe? É muito insano as coisas que acontecem aqui. Era mais a minha experiência. E isso tudo foi antes da pandemia. Desde então eu não presenciei nada tão absurdo, mas eu também diminuí bastante a minha quantidade, ou a frequência que eu vou para Nova York desde a pandemia. O que antes era toda semana, agora é tipo, uma vez no mês talvez. Mas quando eu vou para Nova York, eu tenho notado sim, que tem mais pessoas passando por essas coisas, que tem sim mais morador de rua em Nova York. Times Square principalmente, está com uma vibe muito diferente. Mas eu também nunca gostei muito de Times Square, então nunca vou lá, ou fui lá com tanta frequência para afirmar que nunca esteve assim durante a minha vida. Mas quando eu vou para Times Square agora, eu procuro sim ficar mais ligado, ou evito realmente passar por lá, porque as áreas ao redor estão mais diferentes. Talvez por eu ter um grande interesse realmente em Nova York na década dos anos 80, e da alta criminalidade na época, e de como era viver na cidade durante esses anos. Eu acho que eu me sinto confortável, ou o que me conforta, é saber que a gente não está nem próximo daquele nível, né? Daquela Nova York. Da cidade do medo. Acredito sim que tem alguns crimes mais bizarros acontecendo, ou finalmente talvez sendo notado pela mídia de alguma forma. Também sei que os números, apesar de não contar uma história completa, é sempre necessário olhar além dos números, né? Para ver de onde vem os dados, de onde que eles estão tirando isso, quem que eles deixaram de fora e por quê. Mas mesmo assim, os números não mentem. Inclusive, vou deixar um link aqui embaixo, para os dados e um relato sobre o aumento da pobreza em Nova York, ou do número de pessoas em Nova York, vivendo na linha ou no nível de pobreza. Eu achei enquanto eu estava pesquisando para esse vídeo, e achei muito interessante, então vou compartilhar aqui com vocês. Mas o ponto principal é que, de acordo com os números e as estatísticas, criminalidade e violência em Nova York não está em um nível absurdo, não está atingindo um nível nunca visto antes, e que agora você precisa andar com medo para todo lugar que você vai em Nova York. Pelo contrário, Nova York mostra ser uma cidade muito mais segura do que outras grandes cidades no país, então relaxe um pouco. E principalmente, pesquise antes de repassar informações, como se fosse fato. Você pode falar que, ah, eu vi isso, ou eu ouvi isso, mas de afirmar que está assim, vamos pesquisar antes. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, ou talvez quiser oferecer outro ponto de vista, por favor, me deixe saber aqui nos comentários. Estou sempre disposta a responder perguntas, e ter conversas com pessoas que têm outro ponto de vista, desde que sempre seja com respeito e carinho. Porque aprender e compartilhar informações e pontos de vista, eu acho que tem que ser algo que a gente faz numa boa, não atacando ou querendo menosprezar alguém que talvez tenha uma informação diferente da sua. Muito obrigada a vocês, eu te vejo na próxima vez. Tchau!